Zé, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu anotei aqui três fatos que eu acho que são importantes e eu queria muito a sua repercussão, a sua avaliação e também a sua informação sobre isso. Primeiro, saber de você em relação ao clima em Brasília, como é que estão as coisas depois desse 7 de setembro. O FUCS está com uma fala programada para as duas horas da tarde de hoje. O Pacheco, presidente do Senado Federal, cancelou as sessões plenárias de hoje e também de amanhã e tem a mobilização de alguns partidos de centro aí pró-impeachment. Zé, traz informação pra gente. Pois é, olha, as manifestações tiraram o sono dos políticos aqui acostumados a dormir em beço esplêndido, viu? Há uma grande preocupação e o clima político mudou muito, mudou. Olha, os presidentes da Câmara e Senado estão avaliando qual é a repercussão dos partidos políticos. Vários já marcaram reunião e vão decidir sobre o que fazer. Entre eles estão o PSDB, o PSD e o Solidariedade. Os partidos já marcaram a reunião para decidir o que fazer. Ou seja, no mundo político houve essa mexida. O presidente do Senado está dizendo o seguinte, olha, não dá pra sair respondendo de supetão e é preciso primeiro ouvir os líderes, ouvir o Senado Federal e depois se posicionar. O presidente da Câmara está sendo pressionado para abrir o processo de impeachment. É, o assunto voltou a ser discutido, mas não há número de votos para aprovar um processo de impeachment e uma rejeição pela Câmara ou pelo Senado, né, de um impeachment do presidente Jair Bolsonaro o fortaleceria muito mais. Daí o cuidado político. Então, politicamente mudou a situação. Foi intencional. O presidente queria mesmo dar essa mexida aí no Congresso Nacional. E sabe o que acontece? O Congresso Nacional estava de braços cruzados, tranquilo, e deixando o presidente Jair Bolsonaro agir contra o Supremo, de forma isolada e até fragilizada. E agora não, o Congresso vai ter que se posicionar, virar público e dizer o que quer. O presidente Jair Bolsonaro, no discurso, que acabou sendo mais evidenciado do que a própria manifestações com milhões de pessoas nas ruas de todo o país, né, esse discurso do presidente acabou trazendo às claras uma situação que já existe, a ruptura, se já existe a ruptura constitucional com decisões de ministros acima da Constituição, o presidente respondeu que também fará o mesmo. Não há nada de concreto ainda. Quando o presidente não aceitar uma ordem, uma decisão de um ministro do Supremo ou do Supremo, aí estará iniciado o processo de ruptura propriamente dito por parte do presidente. Porque por parte do Supremo já aconteceu, já faz tempo, né? E vou te dizer aqui, quem pensa que o presidente exagerou no discurso, que foi muito forte, se engana, os manifestantes que vieram aqui em Brasília esperavam mais. Vou te dizer, grupos importantes que eu conversei saíram decepcionados da festa, dizendo que esperavam aqui um casamento ou, no mínimo, um pedido de noivado. E não houve, ou seja, o presidente foi muito tranquilo e não adotou nenhuma medida concreta, como esperavam muitos que vieram aqui. E eles voltaram em comitiva, dizendo o seguinte, mas eu não entendi o que eu vim fazer aqui. Eu gastei tempo, deixei tudo lá, achando que o presidente tomaria uma decisão firme. Veja em que nível de apoio está a manifestação pública ao presidente Jair Bolsonaro. É verdade. Sobre o Supremo, ontem, nesta reunião, dizem que o clima subiu tanto que um ministro, apoiado por outros, disse, gente, vamos ter calma, vamos esperar para amanhã, que é hoje, né? Para anunciar, para que não saiamos aí atirando e exagerando e piorando a situação. Então, na abertura da sessão, o presidente Luiz Fux vai ler uma carta, uma nota, respondendo ao presidente Jair Bolsonaro, né? O que é uma ideia básica ali dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que apoiam Alexandre de Moraes. Agora, a resposta do Supremo não tem que ser ao presidente Jair Bolsonaro, nem a fala do presidente, mas aos milhares e milhões que foram às ruas. A imagem do Supremo está mesmo sendo questionada por todos. E digo mais, a juizite aguda que acomete o Brasil é uma epidemia, não é só aqui em Brasília. Em todos os municípios do país existem juízes exagerando nas decisões. E no interior é muito pior, porque lá eles não têm a quem recorrer. Então, Paulo, o clima político e jurídico mudou depois dessas manifestações. O Ronco das Ruas foi ouvido por aqui.